Bom, hoje é um programa muito, muito especial e naturalmente o Josué não deixaria de convidar alguém muito especial. Quem são os convidados de hoje, meu irmão? Estamos na semana da criança, né professor? Então, grupo infantil, um grupo infantil, banda Pindorama, então vamos fazer um show amanhã no Palácio da Música e vieram falar aqui, um prazer muito grande receber você. Já estiveram aqui nesse programa, mas eram bem pequenos. Agora, vamos ver. Começa cantando depois a gente prozer um pouco. Vamos embora? Vamos. Mãe, sabe o que me aconteceu? Mãe, o túnico me bateu. Mãe, sabe o que me aconteceu? Mãe, o túnico me bateu. Roubou meu saco de pipoca, o pirulito e o picolé. E depois de dar por cima, mamãezinha, deu uma pisada no meu pé. Mãe, sabe o que me aconteceu? Mãe, o túnico me bateu. Mãe, sabe o que me aconteceu? Mãe, o túnico me bateu. 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 Mãe, o a última vez, eram todos muito pequenos e a voz mais ou menos no mesmo tom. Agora já tem um ali falando que nem pinto quando tá mudando as penas, né? Tá meio complicado. E aí, como é que vocês vão conseguir equacionar esse problema da voz? E você, moça? Como é seu nome? Javana. Como é que vai ser essa história da voz aí? Como é que tá pra cantar com esses meninos mudando de voz? Como é que é? Ai, foi difícil, né? Tá complicado, tá? Tá. Mas estão ensaiando direitinho? Sim, então. Aí tem que subir um tom ou tem que baixar um tom? Baixar, subir. Baixar um tom, é? É. Pra ficar no mesmo tom dos meninos. Você continua com a voz igual ou tá sentindo alguma mudança nessa voz também? Eu tô achando que tô com a voz igual, né? Mas o de lá mudou e foi muito, né? Tô com a voz mais grave. Tá mudando demais, tá? Demais, é? Eu tava vendo os vídeos meu cantando antes, tá muito diferente. Bem diferente de tu, menino. Como é que é? Paz, eu sou novo na banda, mas desde quando eu entrei, eu já sentia a minha voz, que ela sempre foi mais grave do que a dele, só que ultimamente tá mudando muito. Tá mudando muito. Tá complicado. Bem, mas vocês pretendem continuar cantando, fazendo coisas juntos? Certeza, certeza. Vamos fazer um show amanhã na casa? É amanhã, lá no Palácio da Música. Em duas sessões, às 16h e às 18h30. Olha, vocês já estão convidados, afinal de contas, encontrar criança cantando e cantando bem, não é coisa tão fácil, não. O meu irmão Hermínio, que tá aqui, me acompanhando na gravação, se tivesse com a sanfona, estaria aqui, até porque a estatura dele é um pouco menor que a desse menino aqui, estaria muito bem com as crianças. Mas o Hermínio me chamou atenção para uma menina que canta com o Raul Gil, uma pequenininha, não sei se é Ana Lúcia, não sei o nome da menina, eu nunca vi uma criança cantar daquele instante. A menina canta um repertório de altíssimo nível, nada de concessão, a menina canta como gente grande daquilo, é bonito, né? E aí, quais são os projetos aí? Na escola, vão bem? O desempenho escolar tá satisfatório ou tão assim meio relapso? Não, não, tá ótimo, tá ótimo. Tá ótimo. Todo mundo vai bem na escola? Eu vou. Sim, eu vou. Eu tô em período de prova aí, essa semana era até pra mim estar no colégio de manhã, só que eu tive que falar com a diretora pra mim faltar, pra mim cantar. Cantar. Mas não tá atrapalhando a escola, não? Não, não. Tá tudo bem? Tá, tudo bem. Deus seja louvado. Pretende gravar alguma coisa? Já pensaram em gravar algum CDzinho? Já, sim. Mais pra frente, quando a gente tiver preparando isso, aí quando a gente tiver mais condição, a gente vai gravar um CD. Bora, isso é que coisa boa. Então bora tocar mais uma coisa bonita aí, vamos sim, bora? Bora. Vamos lá. Vamos lá. Já saiu a lei que diz que o picolé vai gostar apenas um tostão Dizem por aí que agora o rei Pelé vai voltar pra nossa seleção Eu ouvi falar que agora o carnaval vai ser trinta dias sem parar E que no cinema, olha que legal A criança entra sem pagar Quem não quiser jantar na hora, o que é que tem? Sem dormir bem tarde, tudo bem E se fizer bagunça, a mãe não vai brigar Ela vai até participar Enganei o bobo na casca do ovo Quem caiu, caiu, caiu primeiro de abril Enganei o bobo na casca do ovo Quem caiu, caiu, caiu primeiro de abril Enganei o bobo na casca do ovo Enganei o bobo na casca do ovo Quem caiu, caiu, caiu primeiro de abril Enganei o bobo na casca do ovo Quem caiu, caiu, caiu primeiro de abril Olha, espero que quando as vozes estiverem tudo assentadinhas vocês continuem cantando Cantar é bom, é uma alegria E a cidade precisa muito de pessoas que façam festa, que façam alegria E principalmente que sejam capazes de atrair grande público Sucesso para vocês, garotos, valeu? Valeu, felicidade para todo mundo